Música Nestas imagens o caminhão sem freio segue no anel rodoviário da capital na altura do bairro Betânia Mas antes de embalar ainda mais na descida, o motorista sai da pista e de forma segura para na margem da rodovia O trânsito segue normalmente Isso só foi possível porque ali havia uma rampa de escape, uma saída de emergência A rampa do anel rodoviário de BH foi a primeira obra deste tipo de iniciativa pública no país O projeto foi desenvolvido pela BH Trans e executado pela Superintendência de Desenvolvimento da capital, a Sudecap A construção foi anunciada em agosto de 2021, após o município fechar um acordo com o governo federal que é o responsável pela rodovia O local foi escolhido pelo tamanho da área necessária para a construção, o ângulo em relação à curva e a distância do trecho onde ocorrem as retenções A parte inicial da rampa, sinalizada de branco e vermelho, tem asfalto, um pavimento flexível e concreto, um piso mais rígido Depois, há uma enorme caixa com argila expandida e os metros finais têm um novo pavimento flexível que auxilia na retirada dos veículos A expectativa é que reduza os acidentes já comuns no anel rodoviário A rampa foi inaugurada em agosto de 2022 e até dezembro foi usada por quatro carretas O objetivo do projeto é que todas as estradas mineiras com grandes quilômetros em descida sejam equipadas com as áreas de escape A partir de agora as estradas construídas em Minas Gerais terão que ter essa rampa de escape Radar e placa de velocidade não param carreta sem freio, rampa de escape sim Adapos Sp creativos Adapos Sp numéro de Marines S Adam Adapos Sp goals O que é isso?